A CIDADE NO BRASIL Essa é a Rita Quem é? Chegou ontem Vem fazer o que? Sei Que lá é essa? Uma câmera Padre Queria tirar umas fotos do cemitério O senhor que é o responsável, né? O cemitério tá fechado Mas quem foi que fechou? Foi Deus E a sua mãe O cemitério tá fechado A sua mãe E se senti Que fechou Semitério tá fechado